Bom dia, Grisada. Seguinte, a gente tá indo pra um passeio. Como vocês podem ver, eu tô suado pra caralho. Já deu correria, tô com esses dois arrombados aqui. A Fran e esse outro arrombado. E a gente tá indo fazer uma coisa que tem que dar certo. E daqui a pouco eu conto pra vocês. Antes de tudo, já deixa aquele like. Se inscreve no canal. E também... Ah, pera aí. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Com a vista. Segue a vinheta, pô. Seguinte, a gente tá onde? Aqui no aeroporto. Vamos dar um rolezinho hoje. A gente tá indo pra Algave. Tem alguém que tá assustado aqui. Tem alguém que tá assustado. Porque passou o cartão aqui pra gente alugar um carro. E acho que ele tá com medo. Porque a gente vai meter o louco no bagulho, garagem. Vamos fazer rally. Vamos fazer rally. Com o carro. Na brincadeira, brincadeira, Gustavo. Vamos cuidar bem, cuidadinho. Como se fosse pra vida. É. Garagem. Garagem. É, vamos guardar as sete chaves desse carro. Pra não dar problema. E a gente já mostra ele pra vocês. Que é o caranguinho que a gente pegou. Vamos acelerar. Vamos acelerar que o Velocity Furiosa do bagulho. O que é isso? Garizado. Seguinte, a gente achou. Quer dizer, eu acho que a gente achou o carro. Tá ali pela frente. A gente vai fazer uma vistoria ali. Ó, meu. Aquela vistoria, cara. Aquela vistoria. Vou gravar com a câmera aqui. Não, é. Vamos fazer... Porra, meteu o terror nesses loucos aí. Eles acham que, porra, nem seguro, não tem. Caralho. Mano, a gente vai cuidar como se fosse nossa vida esse carro. Tá louco, caro pra caralho, né? Lá, ó. Achei, achei, achei. Aqui é ali, né? Vê aí, se tá alguma coisa. Se pressiona aí. Ó, o cara já deixou encostado aqui no arame. Ih, tá... Ah, tem um monte de arranhado aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Ah, não, não, não. Vamos começar aqui agora. Filma em 4K, o bagulho. Não. Certo, velho. Begulizado. Caramba, gente. Tá fazendo uma vistoria completa aqui, né? O bagulho tá encosto. Todo batido, cara. Não, vai ter que botar de novo a frente. Aqui, ó. Aí. Não, nem tem um carro, olha. Aqui, não. Ó, se o cara não marcar toda aquela vistoria ali... Vai ser foda, é. Não, vai ter que marcar tudo. Dá uma fortuna em euro ainda, pai. Tá louco? O cara tá quase tendo ataque cardíaco ali. O coração tá... O coração tá batendo mais forte, caralho. Ah, mas tu viu que foi uma... E o bagulho é estilo Veloz Furiosa. Tá ligado, gurizada? Seguinte. A gente deu um pavor no cara. Um pavor. Uau, o Guilherme... Não. Meteu uma pressão violenta, né? Não, mas tinha um monte de coisa que não tava assinada, cara. Meteu uma pressão no cara. Meu, eu fiz o cara assinar o carro... O cara... Ele botou como se tivesse perda total já do carro, tá ligado? Porra. Legalizada. Caralho, mano. Estilo Veloz Furiosa, meu bagulho. Se liga só. Louco na ponte, caralho. Vamos, dale. Vamos pra... Vamos pra... Vamos pra Algarve. Pra festinha que vai ter lá hoje de noite. E a gente volta amanhã muito louco no rolê. E é isso aí que faz. Aí, ó. Então, gurizada, caralho. A gente tá aqui no meio do nada. Olha aí, ó. Desviamos, né? Pra... Pagar pedágio. Pra não pagar pedágio. Ia dar uma paulada de pedágio. Ia dar mais caro que o aluguel do carro. Ia dar 24 euros de pedágio. Mais reais do que a gente deu. É. É? E daí a gente tá aqui, ó. Uma estrada boa. Tem muita gente. Os Tuga ultrapassando aí, ó. Quer ver? E... Vamos dar ali a nós. Os Tuga tem um bem pesado. É. A gente tá indo na manhã aqui. Espacito. É, ela é maciota aqui pra não, né? Tomar multa. Porque é caro. Não, muito legal. É sorvete. Tá, filma aí, ó. Incompetência. Tô filmando, idiota. Fala alguma coisa, então. Ah, agora fala. Alguma coisa, então. Agora já... Já tô loucaço no bagulho. Ai, achou um mercado. Isso aí, vamos... A gente parou pra... Tomar café e dar aquela cagada de lei que eu não fui no banheiro de manhã. Os caras ficaram me apunhando lá. E vamos dar licurizada. Não, mas que... Aí, tamo junto, porra. Aí, ó. Só no funkzão. Então, galera, a gente... Tá aqui dentro do continente já. Esse rapaz tá com medinho de comer e ficar retido. Depois ele quer tirar fotinho. New Shape na praia. Ontem deu ruim, cara. Ontem... Um prêmio, desgraçado. Ontem de seguida deu ruim, tu. Fiquei todo embaçador. Que embaçador? Sai daí. Aí, o cara... Ele quer ficar assim, ó. Vamos dar ele, então, comer os últimos dois dias de lixo. Nossa. Chorando. Depois só dieta. Mas aqui não tá na promoção do donut. Não, pega aquele chocolate também. Nice. Então, gurizada. A gente acabou não comendo lixo. Porque... Quem comeu lixo? Ninguém quer... Ah, não. Ela tá comendo. É, só ela. Porque todo mundo quer sair grande, seco nas fotos. Então, só coca zero, banana, maçã, iogurte. E um monte de água. E ela comendo milka. Que ela vai dividir comigo. Não, não. Que olhuda, né? Sou egoísta mesmo. Então, gurizada. Vamos aqui, ó. Os arrombados. A gente parou nessa estradinha aqui. Vou mostrar pra vocês, olha só. No meio do nada. Pra tirar umas fotos aqui. Deitei ali no chão. Queimei as palmetas tudo. Tá torrando esse piso. Mas as fotos ficaram iradas, caralho. Vamos continuar a viagem. É nóis. Tentou fugir, só que daí a Fran dormiu. Não, foi mesmo. Não dormi nem por cinco segundos. Olha a beleza dessa estrada. Eu não dormi nem por cinco segundos. Estrada bonita. Três pistas. Altas pontes e tal. Só que a gente não podia estar aqui, tá ligado? Porque isso aqui é pago. Até respirar aqui tu paga. O que que é fazendo ali nessas montanhas? A gente devia estar na montanha ali em cima, lá, ó. Tem várias trilhas. E agora o Guilherme vai falar quanto é que vai dar facada pra gente poder. Se a gente andar mais, até 62km, do Castro Verde, que é onde a gente pegou o pedágio lá, vai dar 5,90€. Ah, tá. Tá, paga, paga, paga. Paga. O Deus já era? Não. Tá resolvido? Não, valeu, valeu. Uma preocupação. Não. Não, mas até 91km que a gente vai passar, a gente vai para uns 80, é 7€. 7€. A gente tá muito barato, os 5€, é, a gente tá muito barato. Não, achei que ia dar 20, então tá bom. Porque ela quis fazer stories, daí então... Ela quis fazer stories, daí eu peguei e passei reto na estrada, não entrei. Porque é mogolão, não foi minha culpa. Agora é eu que sou mogolão? Sim. Eu sou assim que eu não tenho culpa, eu não quis tirar foto e eu não quis fazer stories. E é? Eu quis escutar música e não consegui. O cara botou a música do máximo, que daí a gente não escutou hoje. GPS falando, que tinha que desviar. É, daí, né? E a gente acabou caindo nessas estradas. É, na real, eu tô dirigindo 3 horas a fio aí, vocês que paguem. Já estamos há 13 dias na estrada. Porra, não chegamos nunca nessa merda. A Fran fez a gente errar o caminho, tivemos que pagar pedágio. Ah, não fui eu não. Acabou o caminho. E agora a gente tá aqui, perto de Faro. Vocês conhecem Faro? É, isso aqui, ó. Não, a gente vai chegar ali, tem uma praia também. Tem aquele monte lá cheio de coisa irada. 15 minutos pra chegar. Isso aí, tamo shipado do bagulho, caralho. Porra. Gorda mesmo. Fio asbanhar. O ship tá louco. Ali tá a franja. E... A gente achou aqui um... Tamo em Faro já, a gente achou um shopping ali. E aqui tem outro negócio, pingo doce. Ali, ó. Prato, ó. Ó, aquele prato ali, 4 milhões. Ó, valendo. Pingo doce ali, pra comer um bagulho e já era. Então, gurizada. A gente tá aqui no Jumbo. Que eu te almocei pra vocês. Comprei aqui, ó. Dois alugustes naturais. E uma bolacha integral. Que eu vou comer agora. E... Porra, eu tô morrendo de fome. Esses arrombados aqui. Ah... Eu não sou arrombados. É, mais ou menos. A Fran e o Guilherme comeram o... Mac. Mac. Ó, a cara desculpada. Subiram na dieta. Faça... Não quer dizer, não façam isso em casa. Guilherme, não sei cadê, sumiu esse arrombado. Tá aí, ele igual. Eu sabia que ia fazer isso. Não, meu. Tô vindo pra sombra. Ah, tá. Achei que tu ia. E bati no carro de trás também. Que? Bati no carro. Dá uma olhada. É mentira. Sério, bati no carro de trás. Não, problema. Vai ser tu? Mostra ali o carro. Eu não vou sair ali pra eu mostrar. Vai ser tu? Vai ser tu? Tu camarbeiro? Mostra ali. Mostra o carro ali atrás. Aqui, cara. Mostra ali com a câmera. Como é que eu vou mostrar? Aí o carro aí. Olha, eu apertei aqui, eu acho. Esse carro aí, ó. Nossa, e as das tias de Rio ali, elas estão vindo. Vai bater! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Caralho! Se assustou? Estou quase chegando na praia. O meu, não fala mais isso! Aí o bueiro, onde o Guilherme deixou cair alguns cêntimos. E... Cadê esse arrombado? Ah, eu fui lá na maquininha, ó. Estava com o parquímetro. Ela está ali, ó. Está em bom estado de conservação ainda. Viu? Pô, esse carro tem uma espadinha aqui. Não. Está de boa aí? Está de boa! Agora a gente não está conseguindo pagar o estacionamento aqui. Porque parece que aqui é só quem tem dinheiro. Não, no nosso caso. É, no nosso caso. Não dá errado. A gente está botando 2 euros aqui na máquina e ela está cuspindo para fora e dizendo assim, seus lixos. Lá por aí, ó. Está tendo uma festinha, uma sunset ali. Olha a música. Irada. Então é para mandar a placa do carro lá pelo WhatsApp para a gente tentar aqui. Finalmente conseguimos! Conseguimos! Fazer o que estou esperado do parquímetro. Agora vamos poder ficar um pouco nessa praia aqui, ó. Tem um... 1h40. 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 Vamos ficar por aqui um pouco. E é nóis. Aí chegamos. Finalmente. O arrombado vai entrar na água. Vai tomar um banho ali. Essa água quentinha. Aí, ó. E água. Ela vai estar congelando. Nossa, olha a encerrada. Olha, ela vai estar por aqui. Ela vai estar por aqui, ó. Olha. . Olha a cara. O que ela estava fazendo ali? O cara tá lavando o saco ali No lava-pesta Lava-pesta Isso não é lava-saco, é lava-pesta Minhas duas maiores decepções Meu amigo E minha mina Bebendo Não tô bebendo, isso aqui é frutas vermelhas Isso aqui é de laranja Caralho, tô fudido Então, gurisadinha Seguinte A gente tá aqui na festinha Que festinha, cara? A gente tá aqui no A gente veio no Carmo Mijá E daí o Drone de Júlia foi uma bosta Aquelas praias Que a gente não achou uma praia legal aqui Ah, errou, hein Então, viemos aqui pra festa agora E a festinha parece que tá legal Tinha um DJ muito a fuder ali Tinha um DJ muito top Ah, você já tá bêbado Agora vai trocar Vai ter outra vez É isso aí E eu tô muito louco já Como é que tu convida uma guria tão fraca assim Pra residência lá do motor? Não dá, olha só assim Abre aqui, João Eu tô sentindo, irmão É uma cachaceira desgraçada Isso, mostra pra gurisada Que tu vai tomar Ai, perigota, não tem nada Mostra ali Vai ter gin E sucos Nossa, eu tô muito feio Tá por doção ruim aqui Então, gurisada A gente vai ver o Guilherme em ação agora Bravo Tchau Não vamos mais ver o Guilherme em ação Muito fraco Calma, calma Aqui, ó Gurisada, a gente tá vendo um show aqui Não sei que estilo de música é esse Olha aí Não é muito de se dançar Não sei o que é essa porra Não sei o que é essa porra O meu coração Contra o meu amor Procurar saber Se o meu render A calma está lindo Eu acho que eles vão ver só um copinho Fala aí, como é que tá o rolê? Gente, fazia cinco meses que eu ficava assim Ninguém tá bêbado Ninguém tá bêbado Tá bom, não Olha aqui, ó Pera aí Olha aqui, ó Tá louco, é que tá bêbado Filma aqui Só quem faz isso é referência dos pedidos loucos Só quem faz isso é bêbado É outra vez Eu tô melhorando Que beleza São os férios agora, que retrato Que beleza Que beleza Olha o lugar que a gente tá Olha só Muito moda, caramba Olha o palco Se arrumado, tá bebendo Não tá obedecendo o coach Então galera A gente veio cedinho Nem dormimos direito Viemos cedinho pra praia A gente tá aqui na praia do Camilo Se liga só Que irado essa praia Vou mostrar mais pra vocês Aqui, peraí Olha só Muito top Com a água cristalina E a gente vai tirar umas fotos aqui Vamos ficar de bom tempinho O Guilherme O Guilherme deu PT ontem Então Nem desceu Aqui tem uma escada Ali Vou mostrar pra vocês Tem uma escada Dá acesso aqui A praia Olha Olha a escada ali Ali dá acesso à praia Aqui tem uma caverninha E é isso aí É nóis galera Ali Tem uma favela aqui Olha A praia Tem uma frisinha ali Olha 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 o que ele quer Dessa pão Tá vendo Caraca Mano Olha isso aqui Porra Tem um buraco Em cima Porra Que irado Velho Olha isso Irado né Deixa eu mostrar pra vocês Lá de baixo Olha como é que era Aqui de cima Vista É muito legal Essa praia Já estamos aqui Lá Chegando Foi Tem um perigo É muito topo mesmo Por favor Por favor Pode botar aí Volta a camiseta aí Por favor Estou ganhando Não estão gostando disso aí Não 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 É proibido É proibido Travar isso aí Quem é que vai me impedir De gravar nessa porra aqui Hein Não sei não Não pode gravar Eu não vou gravar Com o canal Não Não estou gravando É por isso que eu estou gravando Não quero ver mais no canal Porque eu não quero participar Dessa crime Ediondo Crime Ediondo Crime Aqui 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 Que é o Essa questão Aqui a gente pode filmar Ou não Não Aqui não Ele disse que era dentro do mercado Não sei Não sei Não quero fazer parte dessa Vamos nós dois infringir as regras Aí tira a regata Que eu vou ficar filmando Não Não Eu estava entrando já vestindo O cara que me abordou Me impediu de vestir É A gente atrapalhou A gente atrapalhou A gente atrapalhou A gente atrapalhou A gente vai comer aqui Eu vou comer essa água aqui De meio disso Você gravou da noite? Hã? Gravei da noite? Não Gravei um monte Gravei E vocês fazendo loucura lá E o cara vai comer essa dica É nóis Com recheio de tremolona É nóis Então Cruzada Eu estava na estrada de volta Da Lisboa Tive que Passar a direção Para o piloto reserva Eu estava com muito sono Piloto de outro lado E daí E daí E daí Agora Estou dando uma descansada Daqui a pouco Pegar de novo na direção A outra lá Só dorme Isso aí Sozinho De pé De pé De pé Um cafezinho Ah era ouro Pegou um café Isso aqui é foda Agora essas estragens não tem nada Não tem nada O foda é que no fogo de gasolina Eles só aceitam Ah mas tu tem Tu tem uns trocados aí Eu fui passar cartão lá Para comprar um café E aí A mulher cortou meu embalo Olha Era hora Se a gente achasse um continente Algumas Não sei Olha a sua avisada Irada Estrada É nóis porra Então galera A gente acabou Limpa aí O infeliz A gente acabou De se foder Na gasolina Aqui 60 60 e poucos euros De gasolina Na ida A gente gastou Um quarto De tanque Na volta Para cá A gente gastou Três quartos E Agora a gente está dando uma limpada Aqui no carro No caso O pessoal aí Para a gente entregar Ali no aeroporto Minhas roupas Cuida de você Bota Deixa eu ir Eu vou tirar Agora a gente vai Limpar bem Deixar Direitinho Eu acho E aí O tio Olha para cá Olha para cá O tio O tio está botando o carro Por cima E não olha Não vai falar nada Galera A gente está Pronto para entregar o carro Vamos devolver Aqui E O coração Desse rapaz Deu ir atrás Deve estar Ele está A mil Então Deve estar mais Ainda E Tem que estar A gente botou Encheu o tanque Ali Porque a gente foi O tanque cheio Então tem que ver O tanque cheio A gente botou Uma parte de água Não estou brincando Não precisamos E E Não sei mais o que falar Ah, estou com dor nos homens Do trem Vamos ver se eu acho A entrada Do bagulho Entrada Do bagulho Olha lá Está lá Não está E aí O que eu ia falar Desde o começo Que era aqui reto Daí os dois ali Não falou nada mentiroso Então galera Para a nossa felicidade E para a felicidade Daquele rapaz ali Bombou tudo certo Bombou O bagulho Ele só olhou ali Está tudo certo Está entregue Já era E agora Vamos para casa Que amanhã Começam as aulas Começam a dieta Tudo certinho Eu estava comendo Só lixão Estava fazendo Um off pesado Deixa aquele like Deixa o comentário E é nóis Models Popping Bottles E aí E aí E aí E aí E aí